Aí, às vezes você vê o pé de coco assim, desse jeito você pensa que é difícil ou só depende de química mas não depende de química não uma coisa tão simples de fazer bem simples é fazer o rodapé você limpar sempre por baixo e pra poder produzir bem é você jogar sal grosso você pode jogar sal grosso tanto ao redor aqui quanto no olho pode jogar sal grosso uns dois punhados na parte de baixo uns dois ou três na parte de cima que você vai ver que com pouco tempo ele vai estar produzindo bem é uma dica rápida fácil e de baixo custo que sal grosso é barato você pode jogar que você vai ver a diferença que vai dar